Hoje eu trago uma lista com séries turcas dubladas em português. Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Antes de ir à lista, inscreva-se no canal e ativa o sino de notificações, para que o YouTube te envie os nossos próximos vídeos. Agora sim, sem mais delongas, vamos à lista. Uma vida nova. A série turca Uma Vida Nova, baseia-se nos distintos mundos de uma mulher chamada Yasemin, esposa de um rico e muito poderoso empresário. Por outro lado conheceremos a Aden, um ex-soldado. A vida destes dois se colidem quando ele torna-se segurança pessoal de Yasemin. Nesse papel, Aden será responsável por defender ela, contra todos aqueles que ameaçam a vida dela, até mesmo de seu próprio marido. A Aden teve uma vida completamente feliz com sua esposa e sua filha. Mas depois de aceitar esse novo trabalho como segurança por necessidade, para trabalhar onde na verdade nada é o que parece, Aden ficará diante de seu maior obstáculo, e será forçado a escolher entre essa outra mulher, cuja família ele é responsável por proteger. Na Turquia Uma Vida Nova é tratada como uma novela turca inspirada em uma série britânica original Netflix, chamada Segurança em Jogo, onde um ex-militar é ordenado à missão de proteger uma ministra que foi uma das partes do conflito que perdeu após ajudar para evitar um ataque terrorista. Uma Vida Nova conta com 33 episódios, disponíveis no Globoplay e Telegram. Lembrando que os links para assistir às séries eu deixei no primeiro comentário fixado. Sem Kalp Kapimi Sem Kalp Kapimi, pode ser caracterizada como uma série turca que rompeu as nossas portas, entrou com muita facilidade nos corações de muitos de nós. Sem Kalp Kapimi, da qual o nome em português é Você Bate na Minha Porta, é uma série turca que foi estreada pela primeira vez pela Fox TV. Em 8 de julho do ano de 2020, de lá para cá, vem fazendo muito sucesso não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina e pelo mundo afora. A comédia romântica retrata as brigas entre uma garota estudante de arquitetura, chamada Eda Yudiz, interpretada pela linda atriz turca, Ander Cell, e o altivo Serkan Bolat, o nosso Keren Bursi, centralizam esta história de amor. Eda está muito comprometida com seus estudos e espera obter uma bolsa de estudos para estudar fora, no exterior. Mas essa oportunidade perde devido a intromissão de Serkan Bolat. Ao ser questionado pela garota, Serkan, faz uma proposta a Eda, para que ela fosse sua noiva durante um período de seis meses. Tudo isso em troca de uma bolsa de estudos para ela. Inicialmente Eda, rejeita a proposta, no entanto, à medida que as coisas vão se complicando para ela. Ela acaba aceitando a proposta de um homem que ela passou a desprezar e odiar bastante. Um relacionamento baseado apenas nas aparências, irá abrir portas para uma aventura sem igual, que irá alterar as emoções de Eda e Serkan. Este casal irá aprender que o amor não é um sentimento fácil, mas incrível mesmo assim. Mil e uma noites. Não acredito que ainda não tenha falado com vocês sobre este romance turco, Mil e uma noites, que conta a linda história de Xerazade, e Onur, o proprietário da empresa onde Xerazade trabalha. A história gira em torno de Xerazade Evli Alu, uma talentosíssima mulher que trabalha como arquiteta, que recentemente se juntou à Biniapia S, uma empresa que atua no ramo de construção civil, de propriedade de Onur Aksal, e Keren Inseulu. Xerazade é uma mulher viúva, e mãe de um garoto de cinco anitos de idade de nome Kaan. Kaan está doente, sofre de leucemia, e precisa urgentemente de uma quantia elevada de dinheiro para uma cirurgia de medula. A mãe do garoto, Xerazade, inicialmente pede ajuda a Burhan Evli Alu, seu sogro, e pai do falecido esposo, chamado Amé, mas este, no entanto, se recusa a dar o dinheiro e nega a existência de seu próprio neto e de todos seus filhos. O pequeno Kaan precisa urgentemente uma cirurgia de transplante de medula óssea que custa o valor de um milhão de liras turcas. Xerazade desesperada em salvaguardar a vida de seu filho, pede ajuda a seu chefe na empresa, Onur, que concorda em ajudar a pagar 900 mil liras que ela necessita sob uma condição. Xerazade terá que em troca passar uma noite com ele. Uma curiosidade sobre a série, é sobre os protagonistas principais, Berguzar e Alit, acabaram se apaixonando durante as filmagens. Eles se casaram em 2010, tiveram seu primeiro filho nesta altura, e felizmente estão juntos até hoje. Se você procura por mais vídeos sobre séries turcas, eu quero te apresentar este outro vídeo sobre séries turcas na Netflix, para você se apaixonar. Não precisa ver agora, termina este vídeo primeiro, depois você vai na descrição, ou na tela final, que o vídeo está lá para você assistir. E aí, gostou da nossa lista de séries turcas dubladas em português? Deixe a sua opinião aqui nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos e compartilhe este conteúdo para mais pessoas, afinal, todos nós amamos as séries turcas. Agora eu vou indo, um beijo e até o próximo vídeo.